Você é homem, já passou da adolescência e tem espinha? Você tem acne e você é adulto? Sim, existe. É menos comum do que mulher, mas tem homens que passam a adolescência e começam ou continuam a ter espinha. E a gente tem uma forma de tratar e de abordar que é conhecida mundialmente. Não precisa ficar com o rosto cheio de espinha, com as costas cheias de espinha, com a região da barba com acne. Poxa, 2021 tem uma série de tratamentos bem estabelecidos, bem conhecidos e recomendados no mundo inteiro para tratar a acne do homem adulto. Seja uma acne leve, moderada ou severa, e seja uma acne que está te dando cicatrizes. Se você se incomoda com isso, entre em contato e deixe a gente te ajudar. Quero que você entenda tudo o que tem para saber como tratar e como resolver esse problema da melhor maneira possível, dentro do que a medicina e a dermatologia tem hoje de mais moderno.